Só não suporta o caos da reação Situação constrói situações É que situação constrói situações Quero viver pra esquecer os problemas do mundão Sem solução, sem salvação, sem desplicação Mundo malvado, mundo cruel E que proteja o golpe que tá em paz no céu Assim eu vou cantar, irmão Seguir minha forma de inspiração O que que pode acontecer? Nesse mundo cruel já vi vários sofrer Se perder até morrer Muitas maldades, mano, meio maneira Capacidade de vencer lutando De pouco em pouco nós vai conquistar Pra melhorar, nós gosta de cantar Nós manda o lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lá-liá Abduzindo e absorvendo Tudo de bom que eu encontro na minha frente E me espelhando sempre no melhor Tu tá ligado na situação Pagando, discutindo, apavorando o memo Causando erosão do fundo do meu coração E desde cedo eu já vim te avisar Não é barriga, mas é a praia grande E se já leu a nossa história, conheceu E se não leu Vai ficar me servando de longe Muitas maldades, mano, meio maneira Capacidade de vencer lutando De pouco em pouco nós vai conquistar Pra melhorar Nós gosta de cantar Nós mando lê 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 Divertindo, sorrindo Nós mando lá 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 Divertido, sorrindo E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral Tau, tau, tau 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 Legenda por Sônia Ruberti